Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quinta-feira que entou no canal daquele jeito e que entou mais uma vez daquele jeito hein tropa, o bilhete da nossa terça-feira bateu, tá seguindo aqui pra vocês, o da segunda-feira já bateu, o da terça bateu, começamos essa semana com o pé direito e hoje eu vou trazer os jogos da quinta, separei alguns jogos que eu encontrei valor, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral você encontra aqui, aqui, operação simples e bilhete personalizado pra você montar suas operações baseado aqui nos nossos palpites e nos meus prognósticos também aqui no meu canal, tá bom? Se você gostar e se de fato trouxer algum resultado, eu só peço aquele like, porque é assim que eu faço a medição se está funcionando os bilhetes pra vocês, os palpites pra vocês ou não, então fortalecem no like, se inscrevam no canal se não for inscrito, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e ativa também o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Bom, essa semana eu vou trazer um vídeo bem polêmico aí, falando sobre jogos de azar, aviator, cassino, comparando com apostas esportivas, análise de futebol, então vai ser um vídeo que vai trazer bastante conteúdo pra vocês, já ativa o sininho e se inscreva no canal, beleza? Já falei demais, já me enrolei, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora, dessa quinta-feira. Bom, minha tropa, como que foi aqui os palpites da nossa terça? Vocês sabem que eu sempre boto na planilha pra gente comparar os nossos resultados, ver o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode melhorar, então vamos lá. Primeiro jogo aqui foi o pior jogo dessa terça-feira, tá? Em alguns aspectos foi o pior jogo, Liga Profissional da Argentina, a Lanús enfrentou o Vélez, Sarfield, jogando fora de casa, casa ou empate a gente foi a favor da Lanús, que vinha de uma sequência muito melhor em casa, contra uma equipe que não tava tão bem, no final o Vélez venceu por 1x0, então aqui a gente tomou o red porque a gente foi a favor da casa ou empate. A gente foi também numa operação simples, isso aqui pra operação simples, quem quis pegar? Empate no primeiro tempo. Eu falei que era bom levar pro ao vivo e lá perto dos 35 minutos do primeiro tempo, encerrar com o queixote na Bet365. Quem deixou até o final tomou o red porque, aos 42 minutos do primeiro tempo, o Vélez marcou o gol da vitória, então a gente teria tomado o red, aqui eu computei o red, obviamente, porque eu indiquei pra vocês um empate no primeiro tempo, fechou? Já a linha de escanteios e de cartões bateu, a gente foi pra menos 13 escanteios, teve 6 e fomos pra ambos levarem cartão, teve 2 cartões de cada lado. Os outros jogos foram muito bacanas, o jogo aqui do Inter-Miami contra o Columbus Crew pela MLS, separei 4 cenários, os 4 bateram. A gente foi pra bilhete personalizado, mais de 1.5 gols, foi 2x2 o jogo, fomos pro ambas marcam, indiquei pra vocês se ambas marcam, a cotação 1.53 bateu, então na Operação Simples a gente ganhou aqui nesse jogo, fomos pra menos 11 escanteios, teve apenas 7 e fomos pra menos de 6 cartões, teve 3. Os 4 cenários que eu indiquei pra vocês de palpite, os 4 bateram. O outro jogo também pela MLS foi o outro jogo que nos deu um red, a gente foi aqui ó, pra casa o empate, o Orlando City amassou, venceu pro 4x0, fomos pra uma vitória seca, vitória seca aí ao Orlando, como venceu pro 4x0, a cotação tava 1x65, bateu a Operação Simples, fomos pra menos 13 escanteios, teve 10, e fomos pra menos de 6 cartões, teve exatamente 6. Então aqui nessa linha de cartões a gente tomou red, só porque teve um vermelho, vermelho vale por 2, então por isso que a gente tomou red aqui, a gente foi pra menos 6, teve 6 exatamente, beleza? E pra finalizar aqui nossa rodada dessa terça, teve o jogo também da Copa do Brasil entre Bahia e Grêmio. A gente foi pra menos de 4 gols, foi 1x1, indiquei pra vocês um empate anulado, a favor do Grêmio, aqui pra Operação Simples, reembolsou, anulou a aposta, porque no final o Grêmio empatou, ó, de 1.83, fomos pra mais de 7 escanteios, teve 8, e fomos pra mais de 3 cartões, teve 5. Então nesse jogo aqui a gente também gabaritou, tirando a Operação Simples ali que reembolsou, foi reembolsado, beleza tropa? Trazendo com muita transparência aqui os resultados que a gente tem nos dias anteriores, e hoje a gente vai analisar os jogos da quinta, já falei demais, já me enrolei, bora lá analisar os jogos da quinta-feira, que é o que interessa pra vocês no canal. Bom minha tropa, vamos lá pro primeiro jogo então dessa Liga Profissional da Argentina, essa rodada aqui tá bem interessante da Liga Profissional da Argentina, então separei vários jogos aqui dessa competição, vocês adoram, eu tô ligado, a tropa do Under não tem jeito, amo essa competição aqui da Liga Profissional da Argentina, e o primeiro jogo é entre quem? Arsenal Sarandi versus Defensa e Justiça, ó de 4 aí pro Arsenal contra o mod 2.05 ao Defensa e Justiça. O Arsenal Tropa é o último colocado da classificação, e essa classificação, ela é gigante, tem muito time aqui na Liga Profissional da Argentina, então é uma equipe que tá tendo um péssimo desempenho nessa competição. Esse jogo é às 14 horas da tarde, pra vocês ficarem cientes, na classificação o que a gente vai ver? O Defensa e Justiça tá aqui em sexto colocado, 22 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcaram 27 gols em 22, tem uma média acima de 1 gol por jogo, e sofreram apenas 16, sofreram menos de 1 gol por jogo. Por mais que eles vão jogar fora de casa, talvez eu faria algo a favor deles, por quê? Olha a situação do Arsenal Sarandi. Eles estão em último colocado, 28º, então eles são o último aqui de 28 times, 22 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 15 derrotas. 15 gols marcados apenas em 22, menos de 1 gol por jogo, e sofreram 30. Por mais que eles vão jogar em casa, tropa, é contra uma equipe muito forte, que tá em sexto colocado. O desempenho do Arsenal Sarandi em casa deu uma melhorada, vem aqui de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias, venceu o Boca Juniors, que não tá tão bem, o Defensa e Justiça é mais time aqui nessa temporada do que o Boca Juniors, e venceu também o Independiente. Já que o Defensa e Justiça fora, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Pegou aqui adversários fortes, né? Pegou o River, que é o primeiro colocado, pegou o Argentino Juniors, que também é uma equipe muito forte, e pegou o Rosário Central. Como vai pegar o Arsenal Sarandi, eu vou numa dupla chance. Tá? Aqui eu vou numa dupla chance ao Defensa e Justiça, com uma odd de 1.22. Quem não quiser, pode ir pro menos de 3,5. Vai pro menos de 3,5 porque tá com a mesma cotação. Mas eu vou me arriscar numa dupla chance ao Defensa e Justiça, porque é um time mais equilibrado, é um time com melhor saldo de gols, e um sistema defensivo também melhor. Então eu vou nessa dupla chance, tá bom? Já pra operação simples, eu vou me arriscar no menos de 2,5. Por quê? O Arsenal Sarandi, nos últimos 5 jogos, tropa, a maioria dos jogos em casa, deu menos de 3,5 e deu menos de 2,5. 3 de 5 deu menos de 2,5 gols. Então por esse aspecto, eu vou me arriscar por menos de 2,5. Pode ser que o Defensa e Justiça vença aí por 2 a 0, mas eu vou me arriscar pra esse menos de 2,5. Tá? Vou pegar essa cotação a menos de 2,5. Tá com uma odd de 1,62. Pra quem quiser fazer esse menos de 2,5, eu faria aí pra operação simples. Já no cenário de escanteios, o Arsenal Sarandi tem uma média de 3,7 cantos, e o Defensa e Justiça tem uma média de 3,3. São duas equipes que tem a média bem baixa de escanteios por jogo. Eu vou me arriscar pra menos 12, menos 12 cantos. Já no cenário de cartões, 3,2 do Arsenal Sarandi, contra 2,5 aí do Defensa e Justiça. Eu vou operar pra ambos tomarem um cartão, ambos levarem um cartão nesse jogo. Nosso próximo jogo também pela Liga Profissional da Argentina é entre União Santa Fé e Boca Juniors às 16,30. Cotação 3,10 aí pro União Santa Fé, contra o mod 2,55 ao Boca Juniors. Deixa eu dar uma olhada no desempenho dessas equipes em casa e fora. União Santa Fé vem com certo equilíbrio, não muito bom. Dois empates, uma derrota e duas vitórias. Menos de 3,5 nos últimos cinco jogos, deu menos de 3,5. Já o Boca Juniors vem de quatro derrotas e uma vitória fora de casa. É um time que sofre poucos gols, hein? Menos de 3,5 em quatro de cinco jogos fora. Se a gente dá uma olhada na classificação, o Boca Juniors vem melhor, em décimo primeiro. 22 jogos, nove vitórias, quatro empates e nove derrotas. 25 gols marcados em 22 e sofreram 22 gols. Uma média bem parelha a um gol por jogo, tanto gol sofrido quanto gol marcado. Já que o União Santa Fé vem 25º, 22 jogos, cinco vitórias apenas, oito empates e nove derrotas. 17 gols marcados em 22 e sofreram 25. Aqui, pra mim, o melhor cenário pra bilhete personalizado, tropa, é um menos de 3,5. Tá? É um menos de 3,5. Por que que eu não faria nada a favor do Boca Juniors? Porque o Boca vem de quatro derrotas fora de casa. Então, é uma situação que me preocupa. Eu prefiro pegar o menos de 3,5 com uma cotação 1,17. Pra bilhete personalizado, é o que eu computaria. Pra operação simples, a gente vai operar em escanteios, tá, tropa? O União Santa Fé tem uma média de 5,9 cantos por jogo e o Boca Juniors 3,9. Eu vou me arriscar pra menos 11 escanteios com uma cotação 1,50. Quem quiser ir pra bilhete personalizado, vai pra menos 13 escanteios. Fechou? Mas pra operação simples, menos 11, pode dar até 10, com maior de 1,50. Já no cenário de cartões, o União Santa Fé tem uma média de 3,2 cartões por jogo e o Boca Juniors 3 cartões por partida. Eu vou operar, tropa, pra nenhuma das equipes tomarem 5 cartões. Pode sair 4 cartões pra cada equipe, mas uma das equipes não pode ter 5 cartões. Isso aí é uma operação pra vocês fazerem na Betano. A cotação tá 1,28. Beleza? Nosso próximo jogo da Liga Profissional da Argentina é às 19 horas, Argentinos Juniors versus o Instituto. Argentinos Juniors, como eu falei, é uma equipe forte. Vai jogar em casa, a Audi tá 1,70 contra o Mod 6 aí ao Instituto. Tá lá embaixo na classificação. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. O Argentinos Juniors é o décimo colocado, 22 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 26 gols marcados em 22 e sofreu 19. Sofreu menos de um gol por jogo, né? Praticamente um gol por jogo se for tirar a média. Já o Instituto aqui, em vigésimo colocado, 22 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 18 gols marcados em 22 e sofreram 29. Como é uma equipe, Tropa, que sofreu mais de um gol por jogo e vai jogar fora de casa, não vem também numa boa sequência fora, vem aqui, ó, de 5 derrotas, não tem outro cenário a não ser a gente operar a favor do mandante, tá? A favor do Argentinos Juniors. O Argentinos Juniors em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vem muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vamos no empate, anula a favor do Argentinos Juniors. A cotação 1.22. Se empatar, reembolsa. Então, eles têm que vencer. E pra operação simples, cotação 1.70 na vitória seca a eles. Pra mim tá interessante com essa cotação. É um time que vem melhor, tá? Melhor na classificação. Tem um saldo melhor de gols do que o Instituto. O Instituto sofreu 29 gols. Então, eu vou aí na vitória seca o Argentinos Juniors jogando em casa, que vem de uma boa sequência. Cotação 1.70, beleza? Pra cenário de escanteios, o Argentinos Juniors tem uma média de 6.8, 6.8 escanteios por jogo, e o Instituto 4,5. Eu vou operar pra mais de 6 escanteios. Já no cenário de cartões, 2.3 aí do Argentinos Juniors, contra 3.1 do Instituto. Aqui eu vou fazer o quê? Handicap menos de 0.5 pra cartões a favor do Instituto. Então, o Instituto tem que sofrer mais cartões no jogo. Essa opção de cartões, vocês encontram na Abetano. Lá na aba cartões, vai ter lá Handicap menos de 0.5 a favor do Instituto. Fechou, minha tropa? Pra não ter dúvida. Por isso que eu repito as informações, tá? Parece aqui um papagaio. Essa operação, tropa, tá com uma cotação 1.75. Isso aqui é até pra operação simples pra vocês. Pro Instituto sofrer mais cartões, tá bom? É o que eu computaria pra vocês no cenário de cartões aqui nesse jogo. Continuando na pegada das 19 horas, o Sarmento Juniors enfrenta o Talares Córdoba. O Talares Córdoba, tropa, é o segundo colocado aqui dessa competição. É uma equipe muito forte. A cotação 3.75 aí ao Sarmento, contra o Mod 2.10 ao Talares Córdoba. O que a gente consegue ver aqui? O Sarmento em casa, eles vêm bem. Até que na race deles, ó, é bem interessante. É um time que tem um bom equilíbrio jogando em casa. Já o Talares Córdoba, eles vêm aqui, ó, de duas derrotas, duas vitórias e um empate. Porém, a maioria dos jogos aqui, ó, dos últimos 10, eles perderam apenas 2. O restante eles empataram ou venceram. Pegaram grandes adversários aqui e fizeram bons desempenhos. Então, o que que eu vejo? Eu vejo um jogo mais propício ao Talares Córdoba. Tem um saldo de gols muito bacana. Tá aqui, ó, em segundo. 22 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 37 gols marcados. 37 gols marcados em 22 e sofreram 20. Sofreram praticamente, aí, um pouquinho menos de um gol por jogo. Já o Sarmento, vem aqui, ó, em décimo quinto. 22 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 22 gols marcados em 22 e sofreram 20. Basicamente, aqui, um gol por jogo. A média de gols do Talares Córdoba, tropa, é quase o dobro. Então, é uma equipe muito mais ofensiva. É uma equipe muito mais forte. Por esse aspecto, eu vou de dupla chance a eles. Tá? Ali, dos últimos 10 jogos fora, perderam apenas 2. Então, aí, uma dupla chance, pra mim, faz total sentido. A cotação, 1.25, pra bilhete personalizado. Operação simples, a gente vai operar em escanteios. O Sarmento tem uma média de 6.6 escanteios. E o Talares Córdoba, 4,5. Eu vou me arriscar aqui pra mais de 9. Mais de 9 escanteios com uma cotação 1.80. Quem não quiser se arriscar nesse ponto, vai pra mais de 6 ou mais de 7. Vou computar aqui pra vocês mais de 7 escanteios. E pode também computar nos cartões um cenário legal que eu vou trazer pra vocês. O Sarmento tem uma média aí, tropa, de 2,3 cartões por jogo. 2,3. Já o Talares Córdoba, 1,8. A média de cartões do Talares Córdoba é menor. O que eu faria? Pro Sarmento, jogando em casa, sofrer mais cartões. A gente vai naquele handicap, menos de 0,5, a favor do Sarmento pra cartões. A cotação tá 1,72. É um mod também interessante, pra quem quiser fazer com uma operação simples, eu vejo valor. Provavelmente o Talares Córdoba vai pressionar mais esse jogo. E aí o Sarmento vai fazer mais faltas. É isso que eu prevejo. Pode ser que aconteça mais cartões aí do lado do Sarmento. Até porque a média deles é maior que a do Talares Córdoba. Então por isso eu vou indicar essa operação pra vocês. Fechou? Continuando aqui na Liga Profissional da Argentina. O Belgrano enfrenta o Barraca Central às 9h30. Esse jogo já é mais de noite. Cotação 2 aí pro Belgrano contra uma cotação 3,60 ao Barraca Central. Aqui é um jogo mais parelho, mas muito mais propício ao Belgrano do que ao Barraca Central. Por quê? Se a gente conferir aqui, o Belgrano em casa vem de 4 vitórias e 1 empate. Empatou só com o Talares Córdoba. Os outros jogos venceu. Se a gente arrastar mais pra baixo, olha só. Dos últimos 10, tá? Dos últimos 10. Perdeu apenas 1 pro Tigre por 2x0. Já o Barraca Central vem aqui de 4 empates e 1 derrota. E se a gente arrastar mais pra baixo, ó. Dos últimos 10 jogos fora, só venceu 1. Então com esse cenário, sem eu nem mostrar pra vocês a classificação, já dá pra gente ter uma noção do que pode acontecer nesse jogo. Mas vamos lá ver a classificação. O Belgrano vem em oitavo. É uma equipe forte, tá? Com 22 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. 20 gols marcados em 22 e sofreu 19. É uma equipe que tem um saldo de gols não tão bom. Praticamente um gol por jogo, gols marcados e gols sofridos. Jogo pra menos de 3,5? Vejo também. Já o Barraca Central aqui, ó. Em décimo sexto, 22 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. 22 gols marcados em 22 e sofreram 28. É uma equipe que tem um sistema defensivo pior. Então por isso eu vou computar a dupla chance ao Belgrano. Mas quem quiser pode ir no menos de 3,5 também. Porque eu vejo um jogo aí pra menos de 3 gols. Se a gente der uma olhada aqui, ó. A dupla chance ao Belgrano, 1,25. Vou computar pra vocês. Pra operação simples, a gente vai nessa vitória seca ao Belgrano jogando em casa, que vem de um bom desempenho, com uma cotação 2. E está com uma cotação bem interessante e pra mim tem valor. Beleza? Já no cenário de escanteios, o Belgrano tem uma média de 4,1 escanteios por jogo e o Barraca Central 3,4. Eu vou pra menos 12. Menos 12 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 1,8 do Belgrano contra 1,7 aí do Barraca Central. Eu vou operar pra ambos não tomarem dois cartões ou mais. Aqui ambos não podem tomar dois cartões ou mais. Então, por exemplo, o Belgrano sofreu 4 e o Barraca Central sofreu 1. Beleza? A operação bate. Agora o Barraca Central não pode sofrer dois e o Belgrano também não pode sofrer dois. Uma das equipes não pode sofrer dois cartões. A cotação tá 2,07. Está numa cotação bem interessante, por isso eu vou computar pra vocês. Fechou? Ambos não podem tomar dois cartões ou mais. Beleza? Era o que eu computaria aqui pra cartões nesse jogo. E pra gente finalizar a nossa rodada aqui naquele pique da quinta-feira, separei o jogo do Huracan versus o Atlético Tucumã. Não sei quem que é o pior, o Huracan ou o Tucumã. Esse jogo às 9h30 da noite, a cotação 2h15 aí pro Huracan, contra uma cotação 3h50 ao Atlético Tucumã. Olha o cenário na classificação, tropa. São duas equipes que estão lá embaixo. O Atlético Tucumã em 24º, 22 jogos, venceu apenas 5, empatou 9 e perdeu 8. 19 gols marcados em 22 e sofreu 27. Já o Huracan tá aqui beirando a zona, 27º colocado, 22 jogos, 4 vitórias apenas, 7 empates e 11 derrotas. 16 gols marcados em 22 e sofreu 26. Aqui o que eu vejo, tá, tropa? Eu vejo jogo pra menos de 3,5. São duas equipes que tem uma média abaixo de um gol por jogo. Quem quiser ser maluco vai aí a favor do Atlético Tucumã, mas jogando fora de casa eu não me arriscaria. Por mais que tenha um saldo de gols um pouquinho melhor, eu não me arriscaria. Eu vou pra menos de 3,5. Pra mim é jogo pra under, tá? Jogo de duas equipes fracas, duas equipes que produzem muito pouco. Então eu vou pra menos de 3,5. Huracan em casa, se a gente olhar, ó, nos últimos 5 jogos, 4 de 5 deu menos de 3,5. E fora aqui o Atlético Tucumã, nos últimos 5 jogos, 3 de 5 deu menos de 3,5. Eu vou pro under, aqui é under, tá? A tropa gosta do under, então trouxe aqui pra vocês esse under aqui pra fechar a nossa quinta-feira. Menos de 3,5, a cotação 1,17. Isso aqui pra bilhete personalizado. Operação simples, vamos operar em escanteios. O Huracan tem uma média de 4,9, 4,9 cantos por jogo. E o Atlético Tucumã 4,1. Eu vou operar pra menos de 10 escanteios pra operação simples, a cotação 1,66. Pode ser até 9. Pra bilhete personalizado, vocês joguem essa linha lá pra cima e vocês façam menos 13. Menos 13 escanteios, beleza? Já no cenário de cartões, 2,4 aí do Huracan, contra 2,4 também do Atlético Tucumã. Eu vou operar naquela mesma operação que indiquei pra vocês, pra nenhuma das equipes sofrerem 5 cartões. Então ambas as equipes podem sofrer 4 cartões cada, mas nenhuma delas pode sofrer 5 cartões, beleza? É o que eu vou computar pra vocês aqui nesse jogo pra cartões. Era isso aqui pra nossa quinta-feira, separei aí diversos cenários pra vocês, tá, tropa? E se vocês ficarem com dúvidas de como montar os bilhetes, vai seguir na descrição do vídeo, o vídeo ensinando vocês a como montar os bilhetes de vocês baseado aqui nos meus palpites, tá bom? No bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai pra menos de 12 escanteios no jogo do Arsenal Sarandi, vamos pra menos de 13 escanteios no jogo do Huracan e vamos pra menos de 4 gols. Forma um bilhete com mod 1,71. No momento atual que eu tô gravando tá essa cotação, tá, tropa? 1,71. É um mod interessante pra gente operar nessa quinta-feira, mas lembre-se, cautela, sigam gestão, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação do Bruxo pra vocês terem uma boa gestão de banca, fechou? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, não esquece, só fortalece no like. E mais uma vez lembrando, caso você não saiba montar as operações, o link vai estar na descrição pra você aprender. Fechou? Deixei o vídeo aí com carinho pra vocês. Tamo junto aí, minha tropa, vamos com fé que esse bilhete vai bater. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Vocês que comentam o vídeo, curtem e compartilham, vocês são foda. Tamo junto aí, amo vocês demais. Bora forrar, se Deus quiser, no under e vamos com tudo. Muita fé, grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!